No vídeo de hoje, vou mostrar um pouco da história do Museu Ipiká, museu situado na região do Maciço de Baturité, em Guaramiranga, Ceará. O museu é inaugurado em 2019 no Hotel Vale das Nuvens, tendo como idealizador o engenheiro civil Joaquim Caracas. No museu, conta com um jipe, cinco aeronaves, entre elas, quatro originais e uma réplica. Entre essas aeronaves, há um helicóptero usado para levar o suprimento na guerra no Vietnã e também usado para o fim do ramo. Então, galera, vamos lá para o vídeo. Fala, galera. Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, me chamo Eder e sou aqui do canal Vendes Gravar. Galera, estou aqui no pacote hoje. Estou aqui na praça Alfredo Gomes de Moura. Vou mostrar para vocês aqui hoje, galera. Estamos indo lá no museu, Museu Ipiká, em Guaramiranga. E resolvimos dar uma passada aqui na praça, né? Para iniciar o vídeo por aqui. O meu vídeo dele está ali fazendo o vídeo dele também, ó. Para você gravar. Olha aí que cenário aqui, como é que é aqui. Palmeiras. Praça hoje aqui. Só está aí o Delício e aquele moço lá. Hoje tem quase ninguém. Mas essa praça aqui, geralmente, galera, ela é lotada, viu? Passa aqui, tem muita gente. Então, galera, ó. Como eu falei, está aqui o meu amigo Delício, ó. Lá do canal de Moçambique para o Mundo. De Moçambique para o Mundo, né? Exatamente. É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui. Eu, juntamente com o Éder, vamos gravar aqui um pouco do maciço. E agora estamos a caminho do Museu dos Aviões, né? Exatamente. Vamos lá ver lá como é lá que é o museu, né? Conhecer lá um pouco da história. Não é, Delício? Vamos gravar um bom conteúdo lá pra vocês. Então, aproveitem geralmente e deixem ficar aquele like, aquele comentário e compartilhem o vídeo pra dar aquela forcinha ali pra que nosso amigo Éder aqui possa crescer mais demais e pra que também possa melhorar ainda mais a qualidade do conteúdo que ele traz. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Fica com a gente até o final, viu? Valeu. Galera, eu dei uma parada aqui, ó, pra passar aqui na capelinha. E aqui é o cenário, pra cenário de filme. Aí bem aqui tem umas informações, ó. Capelo de Jesus Crucificado, deixa aí pra vocês lerem. Vou subir aqui, vou mostrar aqui vocês direitinho. E daqui a pouco, galera, estaremos lá no museu. Mostrar lá tudo pra vocês. Outra vez que eu vim aqui, tava aberto. Não sei se tá fechado pra alguma forma de manutenção. Eu acho que tá fechado pra manutenção. E aqui as costas, pra quem não conhece, é que é a parte de trás da igreja, da igrejinha. Realmente tá fechada. Galera, então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui à viagem, né? Nosso passeio. E aí galera, estamos descendo aqui agora, né? A moto ficou lá atrás, porque o rapaz disse que a parte de visitação tem que ir a pé. Aqui é bem íngreme, né, mano? Descendo aqui a subida. E aí, cansou? É engraçado, né? Porque é bem íngreme, galera. Uma subida. Um pouco complicado. Muito boa. Eu achei muito boa mesmo, viu? Porque além de você caminhar, vai ser um exercício. Boida. Pensa. Cansei, viu? É muito íngreme aqui. Meu Deus. As pernas estão aí doendo já. Tem bastante gente aqui já, galera. Ó, galera. Chegamos aqui no estacionamento do museu. Delícia. Ele disse que tá impactado aqui com a vista, né? É, mano. Olha essa vista. Muito top, né? Bonito, né, Delícia? É, muito bonito. Aí, galera, lembrando que aqui só pode entrar. As motos e carros ficam lá no começo, no início. Aí só pode entrar quem vai ficar aqui no hotel. Porque lá em cima ali tem um hotel. Vocês podem ver, bastante carros aqui. Aí, pessoal, a maioria que tá aqui é pra hospedagem. Isso aqui é a frente do museu. E lá do lado ali é o hotel. Cansei, cara. Cansado, cansado. Olha só. Não vai custar bem isso. Aqui tem muito caro elétrico. Carro elétrico. Não, não é aquele negócio. Não são tão... São pra cargar caro, né? São. Às vezes, às vezes vem, né? Tem uma rua o hotelzinho aqui. O hotelzinho aqui é bonito, viu? Bom, pessoal, me chamo Samuel, sou o Guia Prezes aqui do Museu IPCA. Contando um pouco das instruções e o porquê do museu tá aqui. O museu só tá aqui por conta do seu Joaquim Caracas, que é o dono disso tudo. Seu Joaquim Caracas, ele participou da escola pré-paratória de casa do ar, que é IPCA. Só que quando ele foi pra AFA, Academia da Força Aérea, ele não conseguiu passar por conta que ele tinha o problema de astigmatismo, né? Era o ponto 25. Aí ele voltou pra cá por conta que a verdadeira escola só fica em Minas Gerais Barbocena. Pra assistir a fachada de lá. Esse cibuzinho que tão aqui significa que os alunos que vieram na graça do museu em 2019. Seu Joaquim Caracas, ele ingressou na UFC, se tornando engenheiro civil. Arquitetou tudo isso aqui, ele é dono daqui, quanto o hotel também. Aqui é tudo feito de material ecológico, isopor, plástico e madeira. E aqui é uma foto lá da escola. Inclusive o cinema e o ginásio de lá foram considerados os maiores da América Latina naquela época. E aqui é a fachada que fica em Minas Gerais Barbocena, uma foto de 1949. Aqui tem a famosa .50, a bala usada no chavão, esse primeiro avião aqui. Aqui eram os trajes que eles usavam para pilotar. Você pergunta por que ele usa essa massa, essa massa serve pra eles conseguirem respirar e se comunicar com seus aliados. Por conta da altitude, a velocidade que ele sobrevou, precisa de alguma coisa pra sugar o oxigênio. Achei muita coisa, né? Os alinhais nasceram aqui em Guaramiranga, o primeiro se a se tornar presidente da época do Brasil. Não se confunde com o Castelo Branco, mas o Castelo Branco só foi depois. A sua presidência durou apenas três meses e cinco dias, porque ele não era fixo. Ele foi temporário, que foi substituir o Getúlio Vardas, que era o antigo naquela época. Ele foi responsável por ter criado o ITA-CTA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Essa escola ali. Olha que é o Fernando de Mendoza, nasceu aqui em Guaramiranga também, responsável por ser criado. Uma das maiores médias do ITA, que é no caso da Constituição, que foi 9,9. Ele é ilustro, tem seus 99 anos. 2 de 10 a 1, ele completa seus 100 anos. Além disso, nós fizemos o convite pra ele tentar comer o nosso aniversário aqui, em 2 de dezembro. Um dos feitos dele foi que ele contribuiu na Missão Apolo 11. Pra ele ter contribuído na Missão Apolo 11, ele recebeu uma pedra que veio diretamente da Lua. Por Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua. Por exemplo, essa pedra foi colocada na exposição do Musan em São Paulo. E foi roubada, e até hoje não sabe o paradeiro dela. Ele morreu em São José dos Campos, São Paulo, num castelo muito humilde. Que é no caso desse castelinho aqui, ó. E 5 mil metros quadrados, que é São José dos Campos. E foi tudo ele mesmo que arquitetou. Aqui tem o João Camarão, revolucionário da escola, que cai, escola pré-patóxica desse lar. Tem Rita Barroso de Albuquerque, que nasceu aqui em Guaramiranga. Ela foi uma das primeiras mulheres a atirar um bebê, que era autorização pra se tornar piloto. Ela participou de algumas missões na Segunda Guerra Mundial. E além dela ser pilota, como tem essa potinha aqui, ela também foi motociclista, freira e dentista. E ela nasceu aqui em Guaramiranga. Ela chegou a aparecer em 2022. O museu foi inaugurado em 2019. O museu fez o Covid-19 em 2021. Só que ela teve um surto de pneumonia. Chegou a falecer e não deu tempo de ela ver a sua exposição. Aqui tem Danilo Marques Moura, um homem que era um piloto que nasceu em Castelo do Sul. Ele participou também da Segunda Guerra Mundial. Ele teve uma missão muito importante. Pra quem não sabe, o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial no sul da Itália. Ele foi pra essa missão, tendo 11 missões, sendo 9 executadas, com sucesso. Só que na décima segunda, ele infelizmente teve o seu avião atingido por uma artigaria águia, que era a artigaria do UU nazista. Fazendo assim, seu avião caído. Infelizmente, a tecnologia naquela época não era tão avançada. Ele não conseguia abrir o seu paraquedro a tempo. Ele caiu de cara ao chão. E partiu na metade da sua língua, do ponto que ele mordeu a língua e partiu entre várias dificuldades no falo. Só que ele não morreu nessa queda. Ele só foi morrer em 1990. E aqui tem Luiz Siveriano, o primeiro homem a colocar um cinema São Luís em Fortaleza. Tem até uma praça dele, essa oportunidade original de 1958. Ele é natural de Baturité. Olha aqui, é uma foto mais recente do seu Joaquim Taraco, fundador disso tudo. O outro é bem aí, claro. Ele também tem 25 patentes de criação, sendo 19 avaliado pelos Estados Unidos. E a foto dele. Aqui tem o famoso 14 bis criação de Santos Dumont, que é o pai da aviação. O primeiro homem a colocar um avião que realmente sobrevoasse. Não se confundem com os irmãos de Estados Unidos, só que foi muito fácil ele só falar. Ele não tinha um documento específico provando que ele construiu o primeiro avião. Mas só que o Santos Dumont foi lá e provou que ele fez o primeiro avião. Também tem o Demoseiro, uma da segunda criação. Ele fez um estudo sobre o pato e descobriu que o pato se dirigia pela sua cabeça. E uma curiosidade desse avião, que ele pilotava ao contrário. Essa parte ia para frente e essa parte era para a traseira. Aí assim ele sobrevoava. Tem até uma foto aqui ali em cima. Só que infelizmente em 1932, Santos Dumont descobriu que a sua criação estava sendo usada para poder velho. Que era guerra, matar e destruir. Ele se sentiu muito culpado por conta disso, chegou a se suicidar com a sua própria gravata. Ele não tem aquela altura que tem lá na casa dele. Ele tem apenas 1,52m e pesa 52kg. Obrigado pela atenção, pessoal. Essa é um pouco das inscrições. Se você tiver mais alguma dúvida, pode ficar à vontade para perguntar. Show de bola. Obrigado pela atenção. Podem ficar à vontade. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, subindo aqui no avião aqui, vou já decolar aqui no bicho, hein? Olha galera, agora eu vou pilotar aqui o bicho aqui, olha a quantidade de controle que tem aqui nesse bicho Massa, é que eu não saberia nem pra onde é que iria isso aqui, viu? Bonito mesmo Meu fotógrafo aqui, Pachulau, cuida Galera, olha o tamanho da cauda desse avião Sem contar a hélice, né? Esse helicóptero aqui, galera, o Guia tava me contando Que ele foi usado na guerra do Vietnã, né? Pra levar suprimento e também foi usado no filme do Rambo Rapaz, assim, é um privilégio estar aqui, né? Aqui no museu prestigiando esses aviões aqui E dar de cara também com o avião que foi usado na guerra, né? Do Vietnã e no filme do Rambo Só quem assistiu o filme do Rambo sabe E aí E aí Galera, então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Viemos aqui hoje lá de Fortaleza Pra cá, pra Guaramirã Gravar aqui pra vocês Hoje eu não tava nem podendo vir Mas mesmo assim, né? Já tinha marcado Marquei com meu amigo ali, ó E eu gostei bastante aqui da experiência, né? Gostei bastante lá Quando o rapaz me falou Que aquele helicóptero lá Fez parte do filme do Rambo, né? Passou da Segunda Guerra Mundial A mudança é muito bacana Você vir aqui conhecer a história Outra coisa, galera Aqui não tá cobrando Aqui não cobra Uma quantia por visitação, né? Que você vem e é grátis a visitação Aí o bom Que lá no museu Tem um rapazinho lá Que ele É o Samuel Se não me engano o nome dele Fala a memória Se eu tiver errado Vou colocar aqui embaixo pra vocês Aí ele falou lá Bem explicado lá pra gente, né? Contou toda a história lá do museu Gostei bastante, né? Porque eu não sabia de nada Ele contou Melhorou 100% o vídeo Então é isso, pessoal Você que não é inscrito no canal Se inscreve Deixa o seu like E até o próximo vídeo Valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON